Salve, salve, galera! Salve, salve, galera! Sejam bem-vindos a mais uma live aqui na Twitch, aqui na roxinha do Suco. Eu sou o Romno Lima e essa é a Twitch do Suco. Essa live vai ser posteriormente colocada no YouTube. Então, se você está vendo pelo YouTube aí, não se esquece de seguir a gente lá na Twitch também. Segue o nosso canal na Twitch para não perder as próximas lives aí. Vamos de Nocaut City. Um jogo da moda aí, talvez, não sei, né? O jogo foi lançado ontem, na verdade. Mas é um jogo muito interessante, né? É um jogo diferente, pelo menos, de tudo que a gente já viu até agora. Então, o jogo nos remete a queimadas, né? Então, é um jogo de queimadas. Se você jogou queimadas na sua infância, você vai se sentir muito feliz, muito... Vai se sentir legal, vai se sentir em casa aqui, né? Então, a gente vai jogar ele. Ele parece estranho, né? Quando eu ouvi falar desse jogo, eu achei meio esquisito. Deixa eu só diminuir a live de vez, agora sim. Somente o áudio do nosso jogo aqui, beleza? Então, ele é realmente... Vamos ver aqui o que tem que continuar. Beleza. Aqui a gente vai subindo o level, tá? Essa aqui seria uma área em comum. Tá? Você pode treinar, você pode... Mas a gente já vai para as nossas partidas aqui. Deixa eu só... Deixa eu lembrar onde que é aqui. Tá? Então, a gente já vai para as nossas partidas. E aí, a gente vai explicando a respeito do jogo aí, ao longo... Do rolê, ao longo do jogo aqui, tá? Então, vamos jogar um pouquinho aqui, ó. Você passou na bola, ele pega, tá? No caso aqui, a gente está jogando no Xbox Series S. Inclusive, compartilhar com a galera que é a primeira live aqui no Suco de Mugá com o Xbox Series S também. Então, a gente está em todos os times agora, a todos os lados. Já tivemos... Já fizemos lives com o PlayStation 5 aqui. E agora, pegamos um Series S também. É o mais baratinho ali, o mais convencional, mas... É topzera também. Então, agora vai ter muito mais conteúdo aí chegando. Muita mais diversidade de conteúdos para a galera aqui do Suco também. Assim como na nossa página lá. Então, aqui a gente segura a bola. Por exemplo, o RT, você jogaria no oponente. Você mira mais ou menos na direção dele e jogaria. Quando ele jogar a bola em você, você usa o LT aqui, ó. Para segurar. Só tem que segurar no tempo certo. Senão, não rola. Beleza? Vamos procurando a partida aqui? Porque às vezes demora um pouquinho. A partida de liga, por enquanto, está bloqueada. Deixa eu ver. Nem abriu a temporada 1 ainda, está vendo? Esse jogo, ele está gratuito por 10 dias, tá? Então, eu acho que ele está gratuito para todas as plataformas. Se eu não estiver enganado, tá? Quem tem o Game Pass e, consequentemente, o EA Access, vai ter o jogo também gratuito. Vai ter a versão gratuita do jogo aí. Acho que, enquanto sua assinatura for vigente aí, tá? Essa partida de liga, a gente ainda não pode. Está vendo? Partida privada. Vamos procurar uma partida de rua mesmo. Então, a gente pega players aleatórios. Se você chegar na live aí, colar na live, tiver o jogo aí, tiver o Series, né? O Xbox Series S ou X, pode chamar a gente aí que a gente cria um grupo e bora jogar junto aí, tá vendo? Você pode conversar seus amigos, está vendo? Mas aqui a gente pegou um aleatório. Você pode formar uma equipe e buscar um jogo aí. Então, é bem legal. E isso me surpreendeu, né? Quando eu vi alguns anúncios, eu até achei meio estranho. Eu achei que seria um jogo meio bobo, mas eu achei um jogo muito divertido aí. O pouco que eu joguei. E ele é cross-plataforma, tá? Então, você pode jogar em todas as plataformas, é pelo que eu vi. Gostaria de fazer o teste para ter certeza mesmo, né? Como funciona esse cross-plataforma dele. Só vamos, então. Primeira partida aí, achamos. Achando rápido, porque está de graça. Há bastante gente que está testando o jogo, né? Então, tivemos problemas em encontrar a partida. Esse é o nosso time. Pegamos jogadores aleatórios. Chega junto. Quem estiver chegando agora, não se esquece de compartilhar. Quem estiver no YouTube, segue lá a nossa roxinha. Para não perder as próximas lives ao vivo mesmo, na íntegra. E aqui vamos nós. Então, primeira partida. Primeiro passo. É pegar a bola. Então, ali tem um placar do lado, ó. Acho que, se eu não me engano, quem chegar... Ó, o cara vai jogar aqui. Vamos tentar defender, ó. Ó, o cara vai... Ele está escondidinho ali. Está vendo? Ó, ó. O cara jogando aqui, ó. Se ele joga... Ai, jogou o outro. Tomei um dano, ó. Dei um dano no outro, está vendo? Se você tomou dois danos, é um ponto... Você dá um ponto para o adversário também. Tomou um dano, você morre e vai renascer. Basicamente é isso. Eu dei um dano no cara. Só que se você apertar o botão... Achei que era uma bola ali. Ele corre também. Não lembrava que ele correu. Se você apertar o botão, que seria uma defesa, que é o LT, no tempo correto... Ó, vamos lá. Chama o cara aqui. Ai, caí, né? Eu não sei se a queda também conta. Salve! Salve! Estamos no Series X aí. Chegou o Series X no rolê aqui. É o Roger Torres na área, né? Roger Torres, é isso? Não ia comprar agora, mas apareceu um negócio meio recusável ali. Ó, ele vai jogar, quer ver, ó. Jogou, defendi, ó. Ai, caraca. Vamos lá. É um jogo bem divertido, mas... Ó, dei um dano no cara. Cadê a bola, cadê? Cadê? Ah, filha da mãe. Aqui dá pra dar uns... Uns golpes aqui. Peguei, moleque! Isso, virou uma luta aqui. Virou uma porrada aqui. Estamos no Series X também. Em todos os jogos... Temos todos os consoles da atual geração, Roger Torres. Estão apanhando aqui pra variar, a gente tá apanhando um pouco, hein? Mas eu já tô bem melhor do que ontem. Ontem eu peguei pra jogar um pouquinho. É só decorar cada botão aqui. Essas investidas não tiram vida, mas atrapalham, né? Se você não tem bola aqui, ó. Tô do lado do adversário. Ninguém é ninguém, tá vendo? Ó, essas pancadinhas aqui é só pra... Atrapalhar. Ele vai tentar pegar a bola aqui. Tá, passei, pô. Cara, eu não sei se essas quedas tá dando ponto pro adversário. Pelo jeito tá, viu? Tão perdendo de oito a quatro aqui. Vamos lá, pega a bola. Essa bola é normal, tem umas bolas que dão dano. Mas você pode virar uma bola, ó. Se o inimigo te jogar como uma bola, você dá um dano crítico. Ai, caramba. Eu peguei minha... Nossa, que coisa, velho. Só eu morri umas duas vezes aqui. É, são... É a melhor de três, na verdade, né? Esse modo aqui. É o modo... Seria o modo até agora mais clássico do jogo, né? O jogo vai ter suportes, vai ter várias temporadas, né? A temporada 1 nem saiu ainda. Até daqui a três dias. Roger Torres, moleque. Tá sempre com a gente aí, obrigado. Estamos com o Series S aqui, galera. Que é o mais fraquinho. Né? O Xbox mais... Ah, vai, cabrinho. Ai. Toma. Estou dando nele e fugir aqui. Toma. Peguei um, hein? Primeiro do rolê aqui. Só lembrar que ele corre, cara. Toma. Joga. Isso. Boa, moleque. Deu assistência, hein? Nosso time voltou mais focado aqui, hein? Ah, então... Só porque eu falei que tá mais focado, hein? Salve, Lívia! Lívia, vi com o Torres. Obrigado por assistir a gente. Seja bem-vinda, hein? Futura gamer aí, com certeza. Se puxar pro pai... Ai, sai, 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 sai. Nossa, cara. Cadeira, mãe. Todo mundo pegando aqui. Virou uma bagunça. Ficou zoado aqui, hein? Ai, tomei de novo, cara. Nossa, mas é bem frenético o jogo. Até pegar o jeitão aqui. Ah, já era então, já. Quantos anos ela tem? Sejam bem-vindos. Ai, quem estiver chegando agora, já segue a gente aí pra não perder as lives. Estamos no Series S aqui, galera. Primeira live aqui no Sul com o Series S. Merece aquela seguida, né? Mais conteúdo chegando. Ah, moleque. Toma! Nossa! Nossa! Nossa, que defesa, velho. Apanhou, apanhou aqui. Ai, velho. Apanhei também, hein? Porra, mas cadê meu time? Deixaram sozinho aí, time? Quatro aninhos. Vai ter um futuro enorme. Já tá no GTA, já tá sabendo o que é bom, né? Toma! Pega a bola aqui, aproveita que o cara... Apanhou. Ai, caramba. Toma, malé. Mais um KO aí pra nossa coleção. Mais um. Ô, moleque! Nessa partida a gente melhorou, hein? Foi equilibrada também, 10x8. Um a um agora, nega, hein? Agora é a decisão. Salve, Claudir! Ah, moleque! Claudir tá sempre com a gente em todas as lives. Aí acabou de seguir o suco também. Vale a pena seguir o suco em todas as plataformas aqui, que a gente tem bastante conteúdo. Bastante informação pra galera. Aqui se fala de tudo. Tudo sobre a cultura pop, né? Então, dos jogos... Passando por séries, por desenhos e tudo mais. Tudo que rola de melhor na cultura pop é aqui. Nossa, já tomei a porrada aqui. Toma, toma. Pegou. Ai, filha da mãe! Ele defendeu e... Defendeu e devolveu. Aqui é queimada, galera. Inspirados naquelas queimadas clássicas que a gente jogava na época de escola. Joga aqui, joga aqui. Joga aqui ou defendo, velho. E agora, e agora, moleque? E agora? Nossa, peguei no outro, velho. Corre, 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 corre. Ah, ele saiu, cara. Agora que eu ia te arremessar. Toma. Ai, tomei também. Nossa. Bagunça, né? É, voltamos menos focados agora, hein? Deu uma assistência pra mim ali. Tentar surpreender os caras aqui, ó. Ó. Joga aqui. Bem pertinho dele, ó. Tá pra pegar ele ou não? Eu não sei se a gente pega o adversário também. Tomou. Se ferrou, cara. Nossa. Eu vou por esse meio aqui, eu só me ferro, velho. Cara, é um jogo muito divertido aí. Recomendo. Principalmente nesse período que tá gratuito, né? Vale a pena você juntar uma galera. Juntar os amigos ali pra jogar. Perdemos, cara. Nossa, perdemos de lavada, hein? Ó a nossa cara de chateado aí. Eu vou conferir depois, certinho, se... Eu acho que tá gratuito em todas as plataformas, tá? Por 10 dias, tá? Aí, quem tem o Game Pass... Quem tem o EA Access? Então, como ele tá vinculado ao Game Pass, serve pra quem tem Game Pass. Vai continuar usufruindo do jogo aí. Quem não tem, teria que comprar, né? Ou você pode optar, lógico, por comprar pra você. Pra você não ficar refém da assinatura. Se você preferir, se você gostar, tá? Aí, ele é um esquema... Vai ter aquele esquema de temporadas. Então, vai ter sempre conteúdos novos. Vai ter o esquema de... Aqui, por exemplo, a gente tá ganhando várias skins. Várias... Skins diferentes. Conforme vai subindo de level, vai ganhando dinheiro. Ou você pode comprar o dinheiro. Vai ter microtransações, que a EA adora, né? Então, é esse o estilo. Mas é um jogo, assim, divertido, né? Divertidíssimo. É um jogo que a gente recomenda aí, desde já. Ele já vai organizar outra partida, eu acho. Já tá organizando ali, ó. 20 segundos, então... É um jogo gostoso de jogar, principalmente com amigos. Acho que ele fica muito... Se você conseguir 5 amigos, né? Além de você, pra jogar uma partida privada ali, 3 contra 3, aí eu acho que fica topzera, né? A zoeira, acho que não vai ter limites, né? Então... É um jogo bem gostoso de se jogar. Me surpreendeu, porque quando eu vi o anúncio, né? Por isso que é legal... Eu sempre falo pra galera, né? Que é legal você jogar. Que às vezes você olha o jogo ali, torce o nariz, fala... Ah, um jogo estranho, um jogo de queimado, né? Realmente é um jogo diferente, né? Um jogo... Que a gente nunca viu nada... Desse tipo. Eu, pelo menos, nunca tinha visto. Mas, me surpreendeu positivamente. É um jogo divertido, um jogo que... Você vai querer aprender a jogar. E é um jogo que... Que eu achei bem divertido ali. Estressante em alguns momentos, né? Mas, conforme você vai pegando o jeito aí, você vai ficando bom. É só pegar aquela velocidade de ataque e defesa, né? Tem umas bolas diferentes ali, ó. Bola-bomba. É como se fosse uma bola especial ali de cada mapa, eu acho. Pelo que eu entendi, tá? Esse é o nosso time. Esse é o time de ouro, hein? Respeita a nossa história aí. Vamos lá, time. Vamos lá. A gente vai pegando sempre players aleatórios. Players é ótimo. Players aleatórios. Esse mapa aqui, eu acho que é o primeiro mapa que eu joguei, velho. O cara pegou aqui, vamos. Aí, errei o time aqui. Aí, vem aqui. Toma. Nossa, que sacanagem, velho. O cara me derrubou, cara. Eu preciso lembrar essa... Eu tô esquecendo de derrubar os caras também, né? Opa, bola-bomba aqui. Agora eu quero ver aquele cara. Cadê aquele esfogado? Ai, vai explodir. Ela explode, velho. Tem mais essa. Olha a bola-bomba aí. Ai, toma. Cadê, cadê você? Nocaute ali, hein? Tomou. Tá legal, tá legal o jogo, velho. Tem umas esquivas aqui que pode ajudar também. Nossa, errei aqui, velho. Ai, peguei, mas não tava virado pro cara. Tá umas partidas emocionantes. Tá bonito de ver, hein? Vamos lá, bola. Essa bola aqui é meio fria também, velho. Essa bola-bomba aqui é meio fria, viu? Vamos lá, vamos lá. Caraca, velho. Não tô achando nem uma bola aqui. Toma. Mentira, cara. Que mentira. Como que ele pegou? Difícil defender a curta distância, hein? Toma, moleque. Meu parceiro tava de olho. Ele deu assistência pra mim. A gente já perdeu a... Não, não perdeu a primeira partida ainda, eu acho. E longe não é muito negócio. Nossa, fui morto pela bola-bomba aqui, cara. Mas foi bem equilibrada a partida. Vamos pra segunda aí, vamos com foco. Normalmente o time que perde volta é mais focado, é meio que natural, né? Foi 10x5, mas assim, foi uma partida demorada, hein? Acho que foi a mais demorada até agora, assim. O pessoal tá pegando jeito, né? Esse comandinho, por exemplo, ó. Vamos lá aproveitar que eles estão. Morreu aqui, foi. Beleza. Toma, de longe, hein? Tomei também. Por que aqui não tinha ninguém? De longe não é negócio, já percebi, viu? Nossa, atrapalhou, cara. Eu acho que essas investidas não dá dano, só empurra mesmo, só atrapalha. Nossa, querendo empurrar assim, é? Tomou. Olha lá, você toma bola, né? Toma. Nossa, tomei também. É negócio ficar aqui no meio. Aqui é uma bola, aqui é uma bola. Corre, 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 corre. Ai, caiu fora, caiu fora. Nossa. A bola e eu caí fora, velho. Mas tá emocionante a partida, hein? Tava emocionante a gente perdendo aqui. Você não percebe onde o adversário tá, na verdade. Chega bem pertinho, porque ele não... Difícil ele pegar, ó. Difícil a gente defender, né? Sete a seis contra, hein? Filha da minha escapou aqui. Caraca, velho. Eu tô com uma sorte com essa bola. Uma sorte com essa bola de bomba aqui, velho. Só acerta eu, parece, essa bomba aqui. Pelo amor. Oito a oito, cara. A gente tá perdendo aí. Um a zero pra eles de partida. Foi mais rápido aqui, ó. Vencemos, moleque. Dez a oito. Vamos, time! Essa oito é um pouquinho emocionante ali. Tem aquele frio na barriga quando você vê que tá empatado, tá chegando perto do final. Um a um, hein? Rodada desempate aí. Na primeira melhor de três a gente perdeu. Vamos ver agora. Já vai ter um, ó. Ai, vai jogar. Ai, filha da mãe. Não tive reflexo. Eu acho que essa bola bomba, ela já dá um dano fodão, né? Ela já dá o dano mega blaster, ultra blaster aqui. Deu dano em alguém? Ninguém. Pegou, velho. Boa. Toma, vagabundo. É nóis. Aí sim, moleque. Vem lá, três a dois pra gente, hein? Persegui ele aqui. Pegou uma bola. Ai, perteu o botão errado, cara. Mas tô vivo. Dá pra cancelar, não? Toma! Nossa senhora. Tamo bonito, hein? Aqui é uma vista bem privilegiada, ó. Pegou. O negócio é chegar bem perto, ó. Ai, também me pegaram agora. Seis a quatro. Vamos, time! Vamos, time! Vamos tentar essa virada aí, hein? Fez a cinco, cara. Ai, meu coração não aguenta. Nossa! Sai daqui, cara. Nossa, como que pegou, velho? Quer vir pra cima? Quer porrada? Nós damos porrada aqui. E agora, hein? Agora vem aqui pertinho, ó. Ai, de perto tá complicado, velho. O cara defendeu. Oito a seis, vamos, time. Se for depender do Romulo aqui, tá complicado hoje. Tamo por um. Nove a oito, hein, cara? Nossa, não, 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 não. Ai, nove a nove. Eu fui responsável pelo nove a nove. Ah, perdemos, gente. Mas que partida, hein, cara? Dá pra levantar a cabeça aí, que foi por um ponto, hein? É viciante o jogo, é aquela história de sempre, né? Aquela receita perfeita. Quando o cara ganha, ele se empolga. Quando o cara perde, ele fica bravo e quer jogar de novo pra tentar ganhar. E a receita perfeita do bolo, né? Numa dessas, o cara gasta uma grana nas skins. Até aquele jogo que te prende. Pelo menos assim tá sendo a minha primeira experiência de começo. Se vai ser enjoativo ou não, aí eu não sei te falar. Aí depende do que a produtora tem, vai trazer, né? De conteúdos adicionais, né? Então, tudo isso influencia no jogo ficar muito pragmático ali. Ficar muito, cair no esquecimento. Tudo isso é importante, né? A gente tem várias receitas e vários exemplos de jogos que deram super certo. Estão aí até hoje. E jogos que caíram no esquecimento. Que, às vezes, mal lançaram ali e já caíram no esquecimento. Então, não é fácil, né? Mas é... A EA, assim, tem uma estrutura, tem uma... Uma boa maneira de conseguir, né? De ganhar, na verdade, né? A EA tem experiência, né? Que é o principal. Vamos nós, então. Haja coração. Vai ter ou não? Ah, tá organizando aqui, beleza. É o mesmo time. Estamos se entrosando, hein, time? A mesma galera é aleatório, né? Quem estiver vendo essa live, já aproveita pra adicionar a gente. Romulo, Lima BR, lá no Xbox. Hashtag 979, tá? Não sei se é necessário a hashtag. Tô chegando agora. Fazia tempo que eu não... Me aventurava aqui, né? Pelo Xbox. Nos últimos anos eu tive o Playstation 4. Tive o Playstation 5 agora. E pegamos o Series S. Vamos lá. Tivemos um mapa aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Essa bola de precisão, eu acho que ela... Dá um dano direto. Pegou uma vez, já era também. Só vamos, então. Eu não sei se eu já joguei nesse mapa aqui. É o mapa que a gente acabou de jogar ou não? Não. Peguei. Ai. Ai, caí, velho. Que isso, velho. Eu tô... Metade dos pontos que eu tô dando pros caras é de queda. Ajuda... É, não conhecer o mapa ajuda muito, né? A gente plana aqui, como vocês vêm vir, ó. Ah, é. Esse mapa aqui é o primeiro que a gente jogou. Opa. Pega, pega, pega. Vamos lá. Ai. Vamos atacar. Vamos atacar o cara. Aqui a gente pula. Você é a distração, hein? Você tá com a bola de precisão ali, amigo? Não, não joga agora, não. Gasta não, pô. Ai, caramba. Eu erro toda vez. Toma. De perto é quase impossível, né? Boa. Tamo na liderança, hein? De longe, cara. Não é negócio, entendeu? Ó o cara aqui, ó o cara aqui. Ah, é de precisão, cara. Filha da mãe, tava com a de precisão ali. 4x4. O jogo tá bom. O jogo é bom, é jogo assim, né? Nossa, jogaram fora, cara. Que isso? Ah, errei o tempo da defesa aqui. Passe ele aí agora. 5x5, hein? Essas bolas são as convencionais. Que tiram um coração só, né? Toma. Bola de precisão, moleque. Agora eu vou atrás deles, hein? A gente não vê a galera, mas a gente ouve os passos, né? Ó o cara aqui, ó. Vou tentar surpreendê-lo. Toma! Ah, tem um teleporte aqui. Se ele achar uma bola, eu vou. Ah, jogou, filha da mãe. Pega, pega, pega. Beleza. Ai. Nossa. Parece um boneco de posto. 9x9, cara. Que partida, hein? Vencemos. Boa, time. Tô falando que tá entrosando aqui. Ah, não. Acho que deu uma mudada, sim. Achei que o time não tinha mudado dentro de uma parte de outra, mas acho que deu uma... Cada um vai pro seu canto e depois ele organiza uma partida nova. Vamos lá. Vamos ver se a gente... Não vencemos nenhuma, cara. Vamos ver se a gente traz uma vitória pra live, pelo menos. O comando dele é bem simples, assim. Não tem muita novidade, né? Tem a opção de pular, planar. Se apertar o que pula duas vezes ele plana, mesmo com a bola. Tomou, ó. Tomou, tomei, mas eu levei um. Vamos lá pertinho, ó. Toma. Estamos dando algum KO, pelo menos, né? Estamos ajudando o time. Beleza, beleza, beleza. Vamos na de precisão aqui. Ah, matou. Jogou o parceiro, é... Um hit kill ali, né? Você tem a opção de você pode virar uma bola, tá? Então, ó. Você segura o ERB. Você vira uma bola e o cara pode te pegar. Se acertar, é dano, é hit kill. Apertou o botão errado do filho da mãe. Tô confundindo o ERB... O RT e o L... Não, é. LT e R... LB e LT, eu acho. Tô confundindo os dois aqui, que é o que faz a defesa, né? Tô apertando o botão errado aqui. Tô dando sovo aqui, cara. Até assim, tá gostoso de ver, hein? Tomei uma porrada aqui. Mosquei na frente do cara, cara. Não acredito. Tô dando muito ponto, cara. Posso ficar mais da maciota, cara. É evitar confusões aqui. Toma. Boa! Assistência nossa, hein? 2x0, hein? Primeira vitória com V maiúsculo aí. 2x0. Melhor de 3, 2x0. Não demos chance pro adversário. A contribuição foi mais ou menos. Porque eu morri bastante também. Dei bastante ponto pros caras, hein? Vamos subindo, né? Vitória dá o dobro de XP. A gente tá no level 6 já. Cada level vai liberando, além de dinheiro, vai liberando, desbloqueando itens. Ele tem a lojinha também, que é semelhante ao que acontece no Fall Guys. É uma lojinha que você tem produtos. Ela vai mudando ali a cada 24 horas. Então ela dá uns produtos aleatórios. Tem as coisas que você desbloqueia. Então é mais ou menos esse esquema aí. Esse lance de adicionar amigos, eu acho que serve pro crossplay, né? Então você consegue adicionar amigos pelo jogo, né? Tem um símbolo aqui. Aqui, por exemplo, eu acho que tá em outra plataforma. Não sei. Só eu tô com o símbolo do Xbox aqui. Mas... Tipo aqui, essa pessoa aqui eu acho que eu posso adicionar por aqui, tá vendo? Então você pode adicionar pessoas de outras plataformas. Acho que é basicamente pra isso. Adicionar esse aqui que parece CBR, vamos ver. Então aqui é pra você marcar aquela gameplay com os amigos da outra plataforma. Eu acho, né? Falta combatentes ainda, hein? Velho, é um jogo assim... Eu gostei da ideia. Tem potencial, né? Assim como eu falei pro... Eu falei isso pro Destruction All Stars, só porque eu falei que tem potencial o jogo sumiu. Mas esse aqui é um jogo diferente, né? Um jogo divertido. Se eles criarem uns modos legais, acho que tem potencial pra ser um jogo... Tem uma vida boa... Tem uma vida útil longa aí, né? Tem que ver quanto que eles vão cobrar pelo jogo. Eu não vi o valor dele também, se você quiser adquirir por enquanto. Mas aproveita que tá gratuito, hein? De graça, já dizia minha avó. Já diz minha avó. Até em gestão na testa, né? Olha que tática boa, né? Jogar o... Jogar o amiguinho pro alto. Empurrei o cara, quase que eu jogo fora, hein? Toma! Se você jogar o amigo, é KO direto, ó. Mais um KO pra coleção. Boa um com a garota. Mais um, cara. Fizemos a festa agora, hein? Três KO's aí. Primeiro a bola. Não vai esquecer de procurar a bola aqui. Pega a bola, pega a bola, amigo. Isso! Ai, não bate em mim, não, cara. Pegou, caiu? Será que caiu, cara? Contou o ponto, olha lá. Só escutei o gritinho dele. A bola sobrando aqui. Toma! Eu mirei em um, acertei o outro, cara. Ai. Pô, deram porrada aqui. Esse lance de você bater... Essa investida ajuda o cara a ficar vulnerável, né? Então aí você não consegue... Você fica um tempo sem conseguir defender. Peguei desprevenido aqui, hein? KO duplo. Beleza. De longe não adianta, cara. Não é negócio. Cadê as bolas? Cadê? Nossa! Vai ter assistência pra gente. Aê, moleque! Último kill foi meu, hein? Jogamos muito, cara. Vou adicionar todos esses caras aqui, se eles quiserem depois formar uma equipe. Já fica esquematizado, né? De longe não é negócio, cara. Ó, tiramos o dano aqui, hein? Bolinha aqui no canto. Tiro de longe é muito difícil. Muito fácil defender, né? Essa aqui, essa aqui que é a boa. Toma! Nossa! Que queimada maravilhosa! Ó, vai jogar aqui? Toma! Ai, tomei, 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 tomei. 4x3 aqui, librado. Time ganhando aqui. Dá pra jogar a bola pro amigo, é isso? Joga pra lá, esse negócio. Vai aparecer aqui a bola. Ai, velho! Faltou o reflexo agora. Nossa! Fui móvel fácil agora. Eu pensei que eu tinha morrido na anterior, por isso. Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Vamo lá, time. Tamo perdendo, hein? Pega, pega. Isso! Sabe onde que a bola foi parar, velho? Caraca! Explodiu aqui. Boa, garoto! 7x7. Vamo buscar, hein? Tava perdendo. Cadê a galera, cadê a galera? Tomou um. Segurei. Eu queria o outro. Bom jogo de compadre. Toma, moleque. 9x8. Viramos, hein? Beleza. Joga pra nós. Vamo junto, vamo junto, amigo. Foi um double kill ali, hein? É nega, hein? Seria o... Morte súbita aí. 9x9, galera. 1x0 pra gente. Jogar uma bomba no meio de todo mundo ali. Quero que... Ganhamos! Duas vitórias seguidas. Duas por... Essa não foi 2x0, né? Não. Empatou, empatou, empatou. Ganhamos só a rodada, então. Agora é decisão, hein? Vamo lá, onde você quer ir, amigo? Entrou na frente, amigo. Boa! O segredo é recuperar rápido. Que isso, cara? Tem essa tática de jogar o adversário pro outro lado, né? Ah, ele veio meu colega aqui. Toma! Questão da distração, né? Ah, joguei, cara. O cara defendeu, filho da mãe. Ah, não. Não acredito que eu fiz isso, velho. Vai pra onde? Joga a bomba pro outro lado. Nossa, velho. O cara me jogou pra fora. Filha da mãe. Eu tô caindo nessa toda hora, cara. Tô ficando revoltado com isso aqui. Tô sendo derrubado toda hora, gente. Ah, não sei se conta, viu? Parece que não contou o ponto agora. Caramba. Nossa, tomei. É, na tela, ela indica. A hora que a tela... A hora que alguém vai te atacar, ele mostra mais ou menos a direção da onde vem, né? Mas às vezes... Aí vai do tempo de ração da pessoa, né? Tem um jogo de comadre. Tomou, garoto! Tomou, se ferrou. Quase, não vem não. Não vem querer. Nossa, caiu. Não sei se conta ponto pra gente ali. Opa, opa. Segura. Aquela bola bomba. Joga pro meio ali. Vamos ver o que dá. Nossa, exagerei. Exagerei na força. Nossa, quase que eu vou pegar a bomba aqui. Boa, deu assistência pra nós aqui. Cadê? Vem, vem. Ah, é quase. Pega, 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 pega. Toma. Vencemos! Perdemos, pô. Mas foi muito equilibrado, hein? Eu vou adicionar os dois carinhas aqui. Vamos ver se eles... Aceitam, cara. Foi muito boa. Muito boa a partida. Eu ainda tô afinando aqui, né? A gameplay. Deixando redondinha. Partida muito boa. Subimos de level aqui, beleza. Mas assim, até agora pra mim não tá sendo enjoativo não. Tá sendo bem legal de jogar. Quero jogar com os amigos aí. Vamos ver se a gente consegue marcar umas gameplay. Vou marcar meus dois parceiros aqui. Esse aqui. Mandar aqui o convite pra ele. E o outro também. Esse aqui eu posso até ver o perfil no Xbox, ó. É, o menu dele é bem rápido, né? Então eu tô me acostumando com a fluidez aqui. O menu rápido dele é bem intuitivo, né? A gente tá vindo do... Lembrando que a live tá sendo feita no Xbox Series S, beleza? O caçulinha da Microsoft, né? O menino que... O pequeno, grande console da Microsoft aí que não tem leitor. Um pouco menos... Bem menos... Um texto da potência ali do Series X, mais ou menos. Mas tá aqui, ó. Entregando um produto de qualidade também. Desempenho top. Acesso também e suporte a ray tracing. 120 frames por segundo. Topzera, tá? Topzera. Tô gostando da experiência. Tô com ele há uma semana, mas... Enfim, durante a semana a gente praticamente não liga ele, né? Então... Coloca aí... É o terceiro dia que eu tô jogando ele mesmo. Pegando pra jogar um pouco mais. Fazendo umas lives, né? Experimentando. Tô conhecendo ele aqui, né? Lembrando que a gente tá com o PlayStation 5 também. Fizemos lives... A última live que a gente fez foi do The School. Então tá legal. Vai tá legal. Vai vir bastante conteúdo legal. Por isso que eu convido vocês a seguirem. Aí tem os outros streamers também. Vai vir bastante coisa legal por aí. Do do retrô ao mais atual. Aí vai ter de tudo aqui, com certeza. Vai ter bastante jogos bons aqui. E esse jogo... Recomendo, hein? Nocaut City. Pelo menos enquanto ele estiver gratuito aí. Vale a pena você... Experienciar com seus amigos. É só dupla isso aqui? É isso mesmo? É isso mesmo? Deixa eu ver. Parece que é só dupla, mas... Não dá nada, não. O lado bom é que fica menos tumultuado, né? Partiu. Ah, filha da mãe. Nossa, cara. Que isso, né? O que aconteceu aqui? Nem eu entendi. Tem uma porrada na parede aqui, velho. Nossa, filha da mãe. É só dupla mesmo, mano? As duas mortes são minhas. Pegamos um aqui. Aqui, babou. Cara, é esse que eu queria. Ai, ai, ai. Tem que acertar o time certinho ali. Eu tô assim. Até que eu tô jogando bem. Até que eu tô atacando bem, mas eu tô morrendo bastante, hein? Galera que estiver chegando por aí, não se esquece de seguir a página que ajuda muito, hein? Ah, isso aqui que ele pegou, ó. Isso aqui. Então tem umas... Umas bolas especiais, né? Não vou perder, não. Não perdi você. Essa multibola aí, então, são três em um, né? Na verdade, você consegue três ataques em um só. É, ó. Tá afundando o nosso time aqui. Afundei o barco, hein? Opa! Tem seguidor novo na área. Já bem-vindo! É o Luiz, se eu não me engano. É você, seu Luiz. Obrigado por seguir. Posso estar enganado, mas essa era só gamertag aí. Luiz, parceiro nosso aí. Ai, eu erro o time todo, a hora desse... Dá defesa, né? Essa multibola seria o especial. Então, cada fase tem um tipo de especial. Nossa senhora, toma! Cara, umas oito mortes foram as minhas aqui. Vamos para o próximo. Agora vamos focar mais. Vamos mais concentrado aqui. Ah, sabia! Eu lembro que acho que no... No play, é seu nick, né? Também. Esse aqui tá gratuito. Inclusive, ele é um cross-gen, né? Então, ele tem pro play 4 também, hein, Luiz? Você que tá aí, ó. Jogo divertido. Pra jogar principalmente com os amigos. Opa! Você ferrou, você. Toma! Ai! Ai, ficou dois contra um, cara. Cadê o parceiro? Ah, morri e matei. Double KO aí. Não tô devendo nada pro meu time. Tô devendo um aqui, velho de contra. De novo dois contra um. Nossa! Cadê meu amigo? Cadê meu parceiro? Me ajuda, parceiro. Ajuda nós! Nossa, caraca, velho. Mas meu parceiro abandonou o barco. Ah, meu parceiro abandonou. Não fez isso comigo, né, parceiro? Acho que abandonou, porque eu... Tem um... Quando eu fico indicando onde tá o parceiro, né? Ele não. Peguei, peguei. Toma. Ficou difícil. Dois contra um, complicou. Aquele ataque especial. Eu não lembro como fazer esse ataque, inclusive, cara. Ah, eu vou acabar saindo da partida, velho. Não, vamos lá, vai. Vamos. Vamos ficar chato. Olha a multibol. Tá, três contra um, cara? O que que tá acontecendo aqui? O que é? Que palhaça dessa, hein? Tá, vamos procurar outra partida aqui. O que é? Tá de brincadeira, pô. Como é que sai dessa partida? Sai, vamos sair o que é? Me abandonaram, pô. Meus parceiros me abandonaram. O que que é isso? Fica registrado. Fica aquele convite, inclusive, né? Quem tiver chegando agora. Ou quem ver esse vídeo depois. Seguir a nossa página aí. Seguir. Na verdade, siga o Suco de Mangá em todas as redes sociais. A Twitch é a última rede. É a rede mais nova que o Suco de Mangá tem. Então. Knockout. Essa corrida aqui. Ah, tem alguns modos aqui, cara. Deixa eu ver. Ah, esse aqui é legal, velho. Gostei. Vamos experimentar esse mod aqui? É legal esse. É que é como se fosse um Kill Confirmed do... Do Coffee Dutch, por exemplo, né? Então você tem que knockout-ear e pegar a... No caso aqui, acho que é cristal, né? Knockout-ear e pegar o cristal. Acho que só vale se você pegar 10 cristais. Não sei. Diamantes, ó. Cada rodada é 30 diamantes. Então essa aí é um... É legal porque não basta você matar. Tem que matar e pegar o diamante, né? Derrotar o inimigo e pegar o diamante. Vamos ver se a gente acha a partida aqui. E o outro modo é igual ao primeiro que eu tava jogando. Só que só tem bolas especiais. Ó, aqui você vê o ícone, tá? Então, eu tenho três do Xbox, por exemplo, né? E três de outra plataforma, né? A outra plataforma ele não mostra. A princípio, eu não sei se tem ícone diferente pra PC, pra outros consoles. Então é sorteado, né? Não é por... Eu achei que cada mapa tinha uma bola especial, não. Cada mapa sorteia ali aleatório. Pode cair qualquer uma. Bora lá. Esse mapa eu nunca joguei, eu acho. Acho que é amarelo, acho que é amarelo, hein? Beleza, diamante, ó lá. Ah, é porque é diamante, por isso não. Você não viu? Eu tava confundindo que era o azul, pô. Pega o diamante, pega o diamante, hein? Caraca, saiu do grão de vez. Será que tem... Esse tempo de respawn eu já não gostei muito. Podia não ter, né? Ai, caramba. Todo mundo se lascou pelo jeito ali. Tamo ganhando bonito, hein? Se o seu amigo morrer, você pegar o diamante, não conta ponto, então... É legal andar todo mundo junto. Alguém tava me caçando aí, hein? Apanhei agora. Já passaram, né? É mais dinâmico, né? O placar sobe mais rápido aqui. Tava, sei lá, 10x3 pra gente, já tamo perdendo, ó. É porque cada um que perde, libera 3 cristais. Pô, cristais, pega. Ah, segurei uma delas. Eu segurei, cara. A gente vai jogar essa partida e mais uma, beleza? A gente vai jogar o outro modo depois, pra gente conhecer. Que é só bolas especiais. Deve ser uma bagunça só, né? Que aí são só bolas especiais. Primeiro round perdemos. Melhor de 3 sempre, né? Primeira rodada a gente perdeu. Livezera nova aqui. Console novinho ali. Xbox Series S agora no rolê. Muita coisa boa promete. Está chegando por aí, hein, galera? Tomou, tomou. Joga, joga. Tomei também, matei e morri. Eu sempre assim, eu estou matando e morrendo. Quando eu mato, né? Quando eu não morro, quando eu não só morro, eu mato e morro. Mato e morro. Vamos lá, foco. Matar é um kill confirmed, né? Pra quem joga Call of Duty aí, está fácil saber. Damos um aqui, beleza. Vai, virou zona ali, virou bagunça, hein? Vamos tentar empatar essa rodada pra ir pra decisão final aqui. Aqui é parceiro meu, já ia. Aqui é parceiro meu, já ia. Toma. Cadê a bola, cadê a bola? Vai fugir, velho? Tá cheio aqui, tá cheio. Nossa, tem hora que virou uma bagunça aqui, hein? Hora que virou uma verdadeira zona aqui. Mas é melhor assim, dúvida eu já não gostei muito não, hein? Toma. 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 Fiz uma puta explosão, mas não deu dano nenhum aqui. Toma. Olha mamãe, ó. Vamos pra cima dele, vamos pra cima dele, não vai fugir não. Pega, 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 aproveita. Aproveita, o Dog participando da nossa live aqui, toda a live ele participa quase. A partir da vencida, empate, hein? Fica quietinho aí, viu? Repetir que é um jogo bom, recomendo. E estando de graça vale a pena experimentar, né? Então as vezes o cara olha, torce os olhos, torce o nariz. Mas é bom jogar que de repente você gosta, de repente você se surpreende aí, né? Foco no diamante, galera. O cara fugindo de mim aqui. Caraca, acertei aqui, mas me ferrei também. Dei uma assistência, tá ótimo. A gente não mata muito, mas ajuda muito a equipe. Esse é meu, esse é meu, sai que é meu, hein? Pega, pega, pega meus diamantes aí, amigos. Fica quietinho. Ninguém pegou. Fica quietinho. Lá! Fica quietinho aí, aliás. Nossa, que sacanagem. Filha da mãe. Pega, só não gostei dessa demora para nascer. Poderia ser instantâneo, né? Acho que ficaria mais legal para todo mundo. Meu time parece que só os caras... Ah, tá ali, tá ali, pensei que tinha saído de novo. Toma! Toma, moleque! Toma, foco nos diamantes. Toma aí na cara aqui. Segurado, não. Não, aqui não, aqui não. Ah, como que ele me viu, cara de costas. 22x29, perdemos. Tá bom, foi 2x1. Vamos pra saideira então, beleza? Uma hora e meia de live, aproximadamente. Uma hora e 17, pra ser mais preciso. Já deu pra ter uma noção do jogo. Jogo bom, vou jogar mais vezes. E quero jogar com pessoas que eu conheço, com os amigos mesmo. Que deve ser mais divertido ainda. Vamos adicionar algumas pessoas aqui. Subimos de nível, beleza. Tá aqui, por exemplo, ninguém é do Xbox, eu acho. Ah, aqui 3 do Xbox, ó. Vamos... Ah, mas é a galera de fora aí, nem vou adicionar. Acho que só tá caindo gringo aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos sair daqui, cadê? Ó, volta esconderijo. Vamos pro último modo, que é só... Deve ser uma bagunça só, hein? Deve ser uma zoeira só. Com certeza é o modo predileto dos BRs aí da vida, né? Então nesse último modo, é só... Bolas especiais, tá vendo? Ah, tem mais um, cara. Um contra um. Quem sabe... Eu não vou tentar, porque vai ser muito demorado esse aqui, né? A gente já tá dando o nosso horário aqui. Né? Mas aí é o x1, o famoso x1 ali. Não tem muito o que falar, né? Ah, é só melhor... É, 3 nocautes vencem. Mas vamos nesse que é o nocaute de time especial. Então é a mesma coisa do primeiro modo. Deixa eu ver se é... É a mesma coisa. 10 pontos venceu uma rodada. Quem vencer duas rodadas primeiro ganha. Melhor de três. E... A diferença é que aqui é somente... Bolas especiais. Então, ó. Pode ver. Já achou rapidinho, ó. Galera... Não tem ninguém aqui que... Peguei esse Gustavo aqui. Vamos adicionar também. Deu tempo, deu tempo. Então, pra fechar aí com chave de ouro... Modo... Mas, enfim... É um modo que é igual, né? Time de três. Quem fizer dez primeiro ganha a rodada. Quem ganha duas rodadas primeiro vence. Porém, só bolas especiais. Então a gente... É da hora, Luiz. Pode baixar aí que... Acho que por dez dias tá gratuito aí. Tanto no Play 4, Play 5, Xbox One, Xbox Series... Não tem nada. Não tem nada. E suíte. Até pro suítão ele tem, inclusive. Precisa jogar no seu... Consultório médico aí. Olha lá. Só bolas especiais. Haja coração. Toma. Toma de volta, hein. Ai, tomei, tomei. Matei, morri. Matei, morri. Opa, essa bola aqui é de precisão, é ótimo, hein. Que esse toque, que esse pianinho tocando aí. Pegar um cara de surpresa aqui, ó. Tomou. Ui, tomei também. Essa bola é hit kill, eu acho, né? Essa de mira especial. Todas, eu acho, né? Ou a maioria das especiais são hit kill. Então, essa aqui serve pra quê? Essa aqui é a primeira vez que eu tô vendo, hein. Ai, não deu tempo, ó. Estamos tomando... Só estamos tomando uma surra aqui. Acho que todo mundo é novato nesse modo, igual eu. Ai, ai, ai. Quase que eu faço merda. Se tomei de novo. Era de precisão, nem deu... Nem deu tempo ver de onde vinha. Ah, o Switch é bom que você leva pra qualquer lugar, né? E ele saiu pro Switchão também. Acho que dá pra jogar até Switch com... Outros consoles, hein. É tudo tempo. Robou minha kill, robou minha kill. Robou minha kill. Nossa, não escapa da mão, velho. Eu dei uma investida nele, não escapou da mão. Perdemos. Infelizmente. Bom, vamos mais uma. Dá tempo de ir mais uma. Já que a derrota foi rápida. Vamos mais uma desse modo aqui. Que eu ia jogar até 7 e meia. 7 e 25. Dá tempo de jogar mais uma. Antes de passar do horário do que acabar antes, né? Ah, não, não. É o primeiro round, então vai acabar. É a última vez mesmo. Vamos tentar empatar esse jogo, hein. Vai, vai, vai. Joga aí, ó. Vamos procurar as nossas armas, velho. Cara, estão tudo ali. Toma! Toma, moleque! Dei uma assistência aqui. Ai, o cara roubou de mim, velho. Sacanagem, hein. Vamos sair daqui, vamos sair dessa confusão. Nossa, nem vi, nem vi que ele jogou, velho. Nossa, nem vi, nem vi que ele jogou, velho. Nossa, nem vi, nem vi que ele jogou, velho. Tomou. Tomou mais um. Roubou a bola de mim. Tomou mais um. Toma! Cadê o cara? Cadê o cara? Cadê o cara? Ai sim, deu uma... Oi! Foi aqui. Como que eu saio daqui? Como que eu saio daqui? Ai, que... De sorte, deu sorte. Dá uma volta aqui, ó. Quase que eu caio. Olha aí, a bola saiu daqui do mundo. Nossa, que bagunça. Ah... 7x7, hein. O jogo tá bom, cara. Vamos ver se a gente ganha, pelo menos. A bola aqui dando sopa. 8x7, velho. Quase. Toma! Ai, quase que eu caio. 8x8, moleque. Boa! Tô vendo passos aqui por perto, hein. Aí, garoto! Só pega a bola aqui. Vai, vai cair fora. Caraca, apertei o botão errado de novo. Odeio isso, cara. 9x9, vamo time, vamo time. Vem pra teste daí, vai. Vencemos. Vai ter uma rodada de desempate aí, garoto. Saideira com mais uma partida emocionante. Ali tem partidas... Muitas partidas que dá aquele frio na barriga. E essa tá sendo uma delas, hein. Vamo ver se a gente... Vamo ver se a gente... Se ganhar uma vitória histórica, hein. Ai. O cara só esperou pilar, hein. Adivinha quem é o primeiro a dar o ponto pros caras. Não podia ser outro, né. Não podia ser outro, né. O cara só vê que o outro. É, e vai. É. 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 Vamos, filho, vamos, vem cá Ai, não, cara 4x2, moleque 4x3, 4x3, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos reagir, 4x4 O time de golfe toma a liga Tomou Fugiram tudo Fui no covil dos lobos agora Toma Tomou, garoto Não foge não Não foge não, amigo Cuidado agora, não vamos moscar não Não vamos moscar não, hein Vaza, 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 vaza Fugir também Faz parte Toma, moleque Ah, sei lá Sei que ganhamos, moleque Quero nem saber Boa, time, virada espetacular aqui, hein Começamos tomando uma surra na primeira rodada Segunda rodada equilibrada E a terceira, aquela vitória Pra fechar a live com chave de ouro Obrigado, Luiz Estava sumido, cara Manda um abraço pra todo mundo aí Obrigado pela força, pelo apoio Por dar aquela passadinha na live Obrigado a todos que passaram aqui Que deixaram mensagem, compartilharam Aquele abraço Sigam o Suco de Mangá Em todas as plataformas aí Mantém-se informado Aquela informação boa De qualidade Quem for ver esse vídeo depois No YouTube Não se esquece, hein Vai lá na roxinha Twitch.tv Barra Suco DM E segue nós lá também Chegando a Twitch Estamos chegando agora aí Mas No mundo dos games Já tá bastante tempo aí a galera, né Informação de qualidade aí Tudo sobre o mundo pop Valeu, Luizão É nóis Fiquem bem Um bom sabadão E um bom fim de semana Pra galera aí Recomendo, hein Jogo gratuito De graça Como já diria a minha vovó Até a injeção na testa, né gente Então vale muito a pena Experimentar Principalmente pra jogar com os amigos ali Ou o aleatório Até o aleatório eu acho divertido Eu não joguei nenhuma vez com um amigo Tô falando isso aí Mas não joguei nenhuma vez Não tive tempo Os horários não batem, né Mas até o aleatório Eu achei divertido Beleza Aquele abraço Valeu mais uma vez Luiz, obrigado Tá susto aqui Controle vibrou no meu colo aqui Ai, não, não Cancela, cancela, cancela Cancela, cancela Sai daí Vamos acabar no nosso mundo lá Cadê? Deixa eu ver como que eu saio daqui Aqui Esconderijo é Seria o nosso lobby, né Seria o lugar Onde todo mundo Seria o lugar Um ponto de encontro ali Você pode treinar Pode Ficar andando à toa Então Inclusive tem a minha gametag no Xbox aí Faz tempo que eu não uso Olá, RomuloLimaBR URUL maiúsculo Não sei se precisa 979 Beleza Quem quiser pode adicionar aí Seja bem-vindo E agora estamos em todas as plataformas E aqui também vai ter bastante live top Pra vocês Aquele abraço Valeu Fui Até a próxima Tchau 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 Tchau